As técnicas de levitação através do magnetismo poderiam ser técnicas para a construção das pirâmides? Civilização mais avançada tecnologicamente? Existe. Eu já vi pessoas comentando sobre o fato de que as pedras foram levantadas por levitação. Já vi também pessoas falando que as pirâmides foram construídas dentro de uma rampa e uma caixa de areia. Então, você faz uma... Como é que eles fizeram o tempo de Luxor e Karnak? Que é alto e tiveram que esculpir lá em cima. Faz uma caixa de areia, enche de areia. Aí as pessoas entram na caixa. Aí sai esculpindo, sai tirando areia e vai descendo. Aí você esculpe de cima para baixo. E dizem também que as pirâmides podem ter sido construídas assim, como a rampa e além da rampa esse tipo de instrumento através de uma caixa de areia. E existe uma segunda questão que incomoda as pessoas, é como é que as pedras chegaram lá. Porque lá não tem pedra. Não tem pedra para fazer a pirâmide. As pedras vieram de longe. Então, como é que eles transportaram? Que jeito eles deram para transportar essas pedras? Tem várias hipóteses. Eles transportavam com embarcações, com ar. E aí a pedra boiava dentro da embarcação, trazia pelo rio. E aí fizeram um rio até a ponta da pirâmide. Aí a água entrava, levava até a base da pirâmide. E dali rolava a pedra. De todo jeito, são sempre hipóteses. A gente ainda não tem a informação que diz assim. Foi isso. É um mistério que se perdeu com a civilização. Mas não sabemos. Uma coisa é certa. Cara, fizeram. E aí Obrigado.